Eu só passei pra avisar que estou bem Ontem nós fomos mais do que o além E assim nós estamos vivendo Separando e voltando ao mesmo tempo Bora definir logo essa relação Estou cansado da sua indecisão Tenha ao menos vergonha na cara Não me faça outra vez seu brinquedo, não Não sou brinquedo, não Para, fala logo o seu jogo Não me faça mais de voo Decide essa relação Com nossas brigas não leva nada Sem os que não acabam Toma logo a sua decisão Para, fala logo o seu jogo Não me faça mais de voo Decide essa relação Com nossas brigas não leva nada Sem os que não acabam Toma logo a sua decisão Bora definir logo essa relação Estou cansado da sua indecisão Tenha ao menos vergonha na cara Não me faça outra vez seu brinquedo, não Não sou brinquedo, não Para, fala logo o seu jogo Não me faça mais de voo Decide essa relação Com nossas brigas não leva nada Se um dos que não acabam Toma logo a sua decisão Para, fala logo o seu jogo Não me faça mais de voo Não me faça mais de voo Decide essa relação Nossas brigas não leva nada Se um dos que não acabam Toma logo a sua decisão A sua decisão Nessa relação